Olá, eu sou a Marcelle e bem-vindo ao HealthRap, o lugar certo para você capacitar o seu melhor. E o assunto de hoje é a dieta cetogênica, também conhecida como a dieta low carb. O que é essa dieta? Ela funciona realmente para perda de peso? Ela é saudável? Então, vamos lá! Bom, a dieta cetogênica é uma dieta bem baixa em carboidrato. Normalmente, abaixo de 25%, mas a maioria das pessoas acaba seguindo 10% até 5% do total de energia que você consome no dia, vindo de carboidratos. A maior parte vem, então, de proteínas e, principalmente, de gorduras. A dieta cetogênica vem num processo que acaba formando corpos cetônicos. Na verdade, esses corpos cetônicos, eles são produzidos quando o nosso corpo percebe que existe pouca reserva de carboidrato, ou seja, pouca reserva de glicose, que é a principal fonte de energia do nosso corpo. E, então, ele começa a quebrar gorduras e, possivelmente, também proteínas para manter a nossa produção de energia. A dieta cetogênica está bem popular hoje em dia, principalmente porque as pessoas conseguem perder peso mais rapidamente. E, olha, pode sim ter efeitos positivos na perda de peso. Os estudos ainda não sabem exatamente por quê. Se é porque a gente acaba escolhendo mais proteínas, mais gorduras, menos carboidratos, então a gente se sente satisfeito por mais tempo, a gente acaba comendo menos. Ou se porque essa quebra de gorduras e de proteínas para transformar energia é um processo que demanda muita energia do nosso corpo e, com isso, aumenta, então, o nosso gasto de energia também. Ou se, por acaso, pode ser as duas coisas. Porque a gente está comendo menos e porque o nosso corpo está gastando mais energia. Então, a gente sabe que existe um lado, ok, positivo, digamos assim, que é a perda de peso. E também alguns estudos mostram que a dieta cetogênica pode beneficiar pessoas com diabetes do tipo 2. De novo, do tipo 2. Essas pessoas vão comer menos carboidratos e isso pode ajudar a equilibrar ali as quantidades de insulina. Nesse caso, essa dieta só deve ser feita com a supervisão de um médico ou de um nutricionista que possa realmente guiar essa pessoa. De maneira geral, a gente sabe que a dieta cetogênica pode trazer alguns problemas. A gente nem sabe ao certo, a longo prazo, quais os problemas pode trazer para a nossa saúde. E a gente também sabe que os primeiros dias dessa dieta, especialmente os 5 primeiros dias dessa dieta, possivelmente vão resultar em dores de cabeça, em cansaço, em enjôos, porque alguma coisa não está do jeito que era no seu corpo e todo esse ajuste pode causar esses sintomas. É preciso ter bastante cuidado quando você escolhe uma dieta bem restritiva para perder peso. Porque a perda de peso também pode acontecer naturalmente por um processo mais saudável, que é uma dieta equilibrada. Eu sei que isso possivelmente vai levar mais tempo, mas isso também será mais efetivo, porque será uma dieta ou um estilo de vida de longo prazo, onde você não precisa abrir mão de nada. Você só precisa fazer melhores escolhas. Enquanto que a dieta cetogênica pode fazer você perder peso rapidamente, mas não é um estilo de vida que você vai conseguir manter. Além de não ser saudável, você dificilmente vai conseguir manter uma dieta tão restritiva por muito tempo. E isso pode fazer com que você volte a ganhar todos os quilos que você eliminou no momento que você volta a comer normalmente. É o efeito yoyo que acontece nas pessoas que seguem uma dieta tão restritiva. Na minha opinião, a gente jamais deveria seguir uma dieta restritiva, a não ser que a gente precise disso. Mas aí é preciso fazer escolhas ainda mais saudáveis para manter todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então se você não precisa ou se não tem nada te impedindo de poder diversificar a sua alimentação, eu sou completamente a favor de uma alimentação diversificada, porque com isso você certamente conseguirá atingir todos os seus objetivos na área da saúde, você vai conseguir perder peso e você vai conseguir manter o seu corpo funcionando da melhor maneira possível. A gente precisa entender que embora sirva para perder peso, nós somos únicos, nós somos diferentes. O que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para você. Não é porque alguém perdeu muitos quilos nessa dieta e ficou mais saudável, é que vai ter o mesmo resultado para você. A gente continua a discussão sobre essas dietas, então nos comentários aqui embaixo do vídeo. E eu encontro você na próxima semana com novos assuntos aqui no canal. Até lá!